Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus produtos essenciais do verão. Sim, gente, eu estou aqui, estou no inverno, mas eu lembrei de vocês e eu resolvi fazer um conteúdo especial de verão. Estou até com o quê? Com uma roupa fora do preto, né? Porque quem me conhece aqui sabe que eu só uso preto no inverno, então... Mas resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando os meus produtos essenciais do verão, porque o verão está aí, daqui a pouco eu vou curtir o verão também. E sempre tem aqueles produtos de verão que são os produtos que a gente mais gosta. E eu resolvi mostrar aqui pra vocês quais são os meus. E também dá algumas dicas desse verão, de tendências, que eu acho que podem ser super legais pra vocês poderem aproveitar. Enfim, tem muita coisa legal nesse vídeo, então continua aí, assiste até o final que tem muita dica legal. E se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super, super, super importante. Gente, vai começando aí, já começa dando like. Não viu o vídeo todo, mas começa a dar o like, que já é importante. Também se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você sempre saber quando tem vídeo novo aqui. E me segue lá nas redes sociais também, porque eu não tô no verão agora, mas daqui a pouco eu tô. E daqui a pouco várias dicas, vários produtos, vibe praia, tudo mais. Primeira coisa que não pode faltar nos meus produtos, nos meus essenciais de verão, é protetor solar. Gente, assim, clichê, básico, né? Mas como é que eu ia fazer um vídeo de verão sem mostrar protetor solar? Não tem como. Eu sempre falo desse aqui da La Roche, que é pra mim de pele oleosa. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui falando de produtos pra pele oleosa que eu mais gosto. Vou deixar aqui nos créditos pra vocês verem. Esse aqui da La Roche, ele é o Antelios Erlicium. E eu gosto bastante dele pra usar pro rosto. Esse aqui é de 30 fps. Como eu sou muito branquinha, o ideal é que fosse de 50 fps. Mas como eu não tô no verão, eu tô com de 30. Então, quando eu chegar no verão, eu vou comprar o de 50, porque é mais proteção ainda. Eu não sei se é 50 ou se é 70. E esse aqui é o que eu uso pra óleo corporal. Ele é o Styling Gold. Eu gosto bastante dessa marca, eu gosto bastante dos produtos. E esse protetor aqui, ele meio que deixa um bronzer quando você aplica, sabe? Ele não tem o efeito de... Como é que chama quando bronzeia? Ele não é um bronzeador. Ele é realmente um protetor. Ele protege. Só que quando ele tá protegendo, por exemplo, eu que sou branca. Quando eu passo protetor, às vezes eu fico roxa. Mas esse aqui não deixa eu ficar roxa. Ele deixa meio que uma corzinha, sabe? Como se fosse um alto bronzeador. Rapidinho, não é nada que fique, nossa, na minha pele que fiquei laranja. Não. Ele é só, assim, quando ele sai, sai a corzinha. Mas ele deixa um leve bronzeadinho, assim, na pele quando você aplica. Então eu gosto bastante dele. Esse aqui é fator 30. E como é pro corpo e tal, eu acho que ele super funciona. E cumpre o papel de me proteger na praia. Próximo item, não pode faltar no verão, gente. Eu sou muito branquinha. Então, assim, às vezes se eu caminhar na praia, eu me queimo e fico vermelha, irritada, com a pele irritada. Minha pele é muito sensível no sentido de que qualquer coisinha aqui, sei lá, uma alça de sutiã que fica roçando aqui já irrita a minha pele. E aí o que eu uso é esse hidratante aqui da NYX. Eu gosto muito desse hidratante. Ele não é um hidratante que eu posso passar sempre no rosto, só quando realmente tá muito irritado no rosto. Ou quando, por exemplo, acontece de pegar sol. Não que eu indique, não que eu faça sempre isso. Arroba dermatologistas, a minha dermatologista inclusive, senão ela vai me matar. Mas, né, tudo bem. Pode acontecer alguma exceção, alguma coisa que não é pra acontecer, mas às vezes acontece. E também quando acontece esses casos, assim, na minha pele que fica um pouquinho irritada, eu passo ele. E assim, melhora em 24 horas, de verdade. Porque ele é muito hidratante, ele é muito bom. E o cheirinho dele também, assim, é muito bom. Próxima coisa, quem me acompanha aqui sabe que eu sou a louca da água termal. Então, não pode faltar água termal no meu verão. Porque a água termal, ela é a vida. Ela é boa em todas as estações. E no verão, ela meio que dá um fresh, assim, sabe? Eu gosto de tomar banho de água termal quase no verão. Ela ajuda a acalmar o rosto, ela ajuda a deixar a pele mais bonita, a pele mais hidratada. Próximo produto, eu escolhi uma máscara pra falar pra vocês. Uma máscara de hidratação. É lógico que você tem que ter, né, aquele programinha tipo cronograma capilar. Confesso que não faço isso. Mas, dou uma intercalada entre reconstrução, nutrição e hidratação. Mas no verão, eu acho que é uma época que o cabelo precisa muito de hidratação. Porque você vai na piscina, você pega sol, você... Enfim. Eu trouxe essa aqui como um exemplo. Porque, como vocês sabem, eu não tô na minha casa. Mas é um exemplo de máscara de hidratação. Uma das coisas que realmente não podem faltar quando eu tô no verão é hidratar meu cabelo, cuidar. Eu acho que eu tenho um cuidado muito maior durante o verão. E aí, um outro produto que eu não tenho aqui, mas eu vou deixar uma fotinho aqui, assim, pra vocês conseguirem ver. Um protetor térmico. Eu gosto muito de um que é da Aquaflora. Ele é super baratinho, ele tem um cheirinho, assim, de coco que é muito gostoso. Eu aplico ele no meu cabelo antes de entrar no mar, antes de ir pra praia. Porque ele protege o cabelo, por exemplo, sal, cloro. Que é super importante pra quem tem os fios um pouquinho mais loiros. Ou pra quem tem fios realmente loiros. E também ele ajuda a proteger do sol. Ele é um específico que eu tô dizendo pra vocês, mas eu também gosto bastante de todos, assim, protetor térmico pra cabelo, protetor de sol, protetor, sabe? Pra cabelo. É importante. Aí na parte de makes. Assim, eu não sou fã de máscaras de cílio à prova d'água. Porque eu tenho muita preguiça de tirar a máscara de cílio à prova d'água. Porém, no verão, assim, me julguem, mas às vezes eu passo máscaras de cíliozinhos pra ir pra praia. Porque eu acho que fica bonito, porque eu acho que me sinto bem. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, se sentir bem. E assim, não só na praia, né? Eu moro no Rio de Janeiro, então a maquiagem derreter é uma coisa, assim, frequente. Então quanto mais produtos à prova d'água, mais coisas que a gente possa fazer pra maquiagem durar mais tempo, é melhor. Então a minha dica pra você é usar uma máscara à prova d'água. Mas, se você é como eu, que não gosta de usar máscara à prova d'água, eu trouxe essa aqui pra indicar pra vocês que é uma tecnologia muito legal. Que é da The Colossal. Quem não conhece The Colossal, da Maybelline, né? Se chama Superfume. E ela é uma tecnologia que a máscara é à prova d'água, mas ela é à prova d'água de água gelada. Quando você tira ela na água quente, ela sai. E aí é muito legal, porque normalmente, assim, o suor não é tão quente pra tirar a sua maquiagem, né? Então você fica assim, musa diva o dia inteiro. E aí quando você vai tirar a sua máscara, vai lá no chuveiro, tira na água quente. É tipo, maravilhoso, é mágica, essa tecnologia é muito boa. Outro produto que eu amo no verão, na verdade é tipo um combo. No verão, assim, às vezes eu uso blush, mas não sempre. Principalmente no verão passado, eu só tava usando muito contorno, contorno, contorno. Porque eu achava que o contorno já dava um efeito, assim, mais natural. E aí, trouxe aqui um contorno, que é o meu contorno favorito, é o Barra Mamama, da The Balmy. Mas, o que eu amo no verão, no inverno, enfim, é iluminador. Mas aí eu escolhi uma dica extra pra falar pra vocês. Gente, iluminador em pó não rola tanto no verão. Porque quando você passa, você chega, por exemplo, na festa ou em algum lugar, o iluminador já saiu do seu rosto, né? É muito importante, se você tiver um produto cremoso, um produto líquido, aplicar antes de aplicar o pó. Ou aplicar só o líquido, aplicar só o cremoso, por exemplo, se você não gosta de brilho. Aplica só o líquido, que isso vai durar muito mais na sua pele. E aí, eu escolhi esse aqui pra falar pra vocês, que é o da Benefit High Beam. Olha, eu tô com ele hoje, ele dá um glow maravilhoso. Sério, eu amo esse iluminador. Um produto que é super, super, assim, a cara do verão pra mim, é o J'adore, da Dior. Porque ele é o perfume do verão, sabe aquele perfume que fica ali pra essa estação do ano? Porque ele é um perfume muito levinho, ele é um perfume muito cheiroso. É o único, assim, basicamente, que eu consigo usar no verão. Porque cheiros muito fortes, né? Tudo causa enjoo no verão, tudo incomoda. E esse perfume aqui não. E aí, falei pra vocês que eu ia dar duas dicas de produtos pra esse verão específico. A maquiagem iluminada, a maquiagem natural é, tipo, a tendência do momento. Quanto menos, é mais. E eu acho que essa onda de minimalismo veio pra ficar em roupa, em estilo de vida, em maquiagem. Mas, a maquiagem mais avermelhadinha tá, tipo, muito na moda. Tá muito tendência. Todas as marcas estão lançando paletas, assim, mais vermelhas, sombras com um tom mais avermelhado. Então, é maravilhoso. E aí, eu trouxe uma sombrinha aqui, Zarebal, pra mostrar pra vocês. Ela é You Buy All Fly. E ela tem um tom, assim, um pouquinho mais vermelho. Mas, como eu disse, todas as marcas estão lançando sombrinhas, assim, com fundo ou mais vermelho ou mais rosa. E uma outra coisa, que é até o que eu estou usando hoje, é o lábio não tão mate. O gloss tá super na moda, super voltando com tudo. Eu tô hoje com um batom e com um glossinho por cima, né? Um gloss que dá esse efeito assim. Mas, só o gloss também, uma boca destacada, natural, fica lindo. E ajuda a compor um look super verão, super natural, super vibes praia. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas que eu dei aqui. Tentei juntar aí os meus produtos essenciais pro verão. Com algumas dicas também pro verão, pra você conseguir aproveitar os produtos da melhor forma possível. Me conta aqui embaixo qual é o seu produto favorito de verão. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. Deixa o seu like pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.